E vamos trazer agora as informações, atenção você, vamos trazer as informações da decisão do governador Wellington Dias com o decreto de limitação, mais fechamentos, né? Restrições mais aprofundadas, né? Vamos então para as informações aqui das restrições impostas pelo governo para esse final de semana. Pelo novo decreto do Estado, vai abrir o seguinte, no sábado ficam garantidos os funcionamentos D. Atenção, porque aqui é só o que vai abrir, hein? Só vai abrir farmácia e drogaria, vai abrir serviço de saúde, vai abrir mercados e supermercados, vai abrir panificadoras e padarias, ok? Também... Tem mais, tem muita coisa. Então aqui nós vamos ter ainda, atividade de distribuição e comercialização de combustíveis, biocombustíveis, gás, liquefeitos, postos de gasolina e de combustível. Então vamos abrir. Borracharias vão abrir, serviços de delivery também abrirão. Também, pelo novo decreto, no sábado ficam garantidos o funcionamento do serviço de segurança e vigilância, pontos de alimentação localizado, as margens das rodovias, serviços de transportes de cargas também, ok? Tem mais? Tem mais? Vamos lá. Serviços bancários exclusivamente para pagamento de auxílio emergencial e benefícios sociais e autoatendimento, atividades agrícolas e agroindustriais, incluindo colheita, ordem, armazenagem, ou seja, atividade agrícola, também está liberado pelo decreto. Atividade de obra e infraestrutura de transportes e para produção de energia realizadas em parques situados na zona rural. Está liberado. As casas lotéricas, atenção, olha, podem abrir, hein? As casas lotéricas. O pagamento do auxílio emergencial é feito por lá também, né? É, então está liberado a casa lotérica. Concessionárias de veículos exclusivamente no setor de oficina para serviços de manutenção e conserto de veículos. Isso no sábado. Vamos então para saber o que é que vai acontecer no domingo, hein? No domingo nós vamos ter aí farmácias e drogarias, vão poder funcionar, serviço de saúde, imprensa, serviço de segurança e vigilância, serviço delivery exclusivamente para alimentação. Agora mais restrito, né? Mais restrito, serviço de autoatendimento bancário, pode abrir também borracharia, postos de combustível e pontos de alimentação localizados às margens da rodovia e serviços de transportes de cargas. Atividades agrícolas também vão poder trabalhar normalmente no domingo. O que mais? Temos mais? Aí, pronto. Talvez no domingo tem menos. É, mas restrição. Por exemplo, a iniciação do zona urbana do supermercado não funciona e delivery apenas para alimentação. Pronto. Então, a restrição é excessiva. O governador Wellington Dias participou agora há pouco de um encontro com o Comitê de Operações Emergenciais, que definiu essas regras para o final de semana e falou a respeito do assunto. Vamos ver. Parcipei de reunião em que eu vi um conselho científico, técnico, que apresentou uma situação em que houve um crescimento de desobediência, infelizmente, em alguns municípios. Junto com isso, nós temos um crescimento da taxa de transmissibilidade, um problema que é chegando ao limite da capacidade de recursos humanos na área médica e ainda já com uma crise em que o setor de produção de medicamentos no Brasil, as fábricas, as indústrias alegam que cresceu oito vezes mais e não tem capacidade de fornecimento. É diante disso que tratamos, sim, de proposta que foi apresentada sobre decretar lockdown, mas fiz a opção de agora terminar em decreto medidas como já experimentamos, com bom resultado e eu quero contar com o seu apoio. Nós vamos estar trabalhando para este final de semana a interrupção do transporte interurbano, a redução, como já fizemos outras vezes, no atendimento dos serviços essenciais, ou seja, funcionar no sábado uma parte dos serviços, mas no domingo a gente fazer uma grande restrição basicamente com o setor nessa área de atendimento de farmácias, das áreas de combustível em regiões que são essenciais ao abastecimento. Qual o objetivo? Garantir que a gente tenha com isso uma queda na transmissibilidade, evitar que a gente tenha mais pessoas doentes, evitar que a gente tenha colapso na nossa rede. Elivaldo Barbosa, governador, adotando essa estratégia. O problema maior, Joel, exatamente esse é da rede de saúde, de atendimento à saúde. Profissionais escassez de profissionais e essa também é a maior demanda por leitos clínicos e também de UTI. Então isso aí deixa o poder público meio um pé atrás. Abrir demais pode provocar essa situação que ninguém deseja, que é o colapso da área de atendimento à saúde. Está aí então, Elivaldo Barbosa, decisão do governador Wellington Dias de restringir as atividades econômicas também nesse final de semana e nós trazendo aqui para você. Detalhes, cidadeverde.com. Daqui a pouquinho você vai ter acesso ao cidadeverde.com com todas essas informações em detalhes. O que abre no sábado, o que abre no domingo. Tá bom?